Good morning, students. Good morning, quarto ano. Muitas saudades de estar com vocês, mas enquanto esse dia não chega para a gente estar junto, novamente, estou aqui com mais um vídeo, né? Prometi, e aí eu vou explicar um assunto aqui para vocês e vou orientá-los para mais alguns exercícios no livro, né? Espero que estejam todos bem, na segurança dos vossos ares e que Deus abençoe sempre, né? Vamos aí começar a nossa aula, pessoal. Então vamos ver aqui, ó. Demonstrativos. Demonstrativos são palavras que são usadas para mostrar algo. Demonstrar nesse sentido é mostrar algo. Então usamos algumas palavras. Equivado no português a este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. É esse assunto. Em inglês são quatro. Coloquei aqui, ó. Primeiro, desce. Olha aí a pronúncia, gente. Desce. É usado no singular para perto. Como assim, professor? Então a gente pode pegar uma régua. Desceza ruler. Você pode pegar uma régua também ou qualquer que seja um objeto. Desceza ruler. Isto é uma régua. Por que eu uso desce? Porque está perto de mim e é no singular. Então todo objeto que a gente for usar um, feito esse outro. Desceza marker. Por que eu estou usando desce? Porque o marcador aqui de quadro, ele é só um, está no singular, e eu estou com ele. Então estou perto. That é usado no singular para longe. Então that, eu já vou utilizar, por exemplo, That is a board. Aquilo é um quadro. That is a board. Por que eu usei that com esse quadro? Porque eu já estou distante do quadro. Está fora do meu alcance. Toda vez que eu for me referir a uma pessoa, for me referir a um ser, que estiver longe, por exemplo, digamos que meu irmão está assim, distante de mim. Eu digo, ó. That is my brother. Aquele é meu irmão. Então se meu irmão está distante de mim, eu vou usar that porque é um irmão só e está no singular. Mas aí o plural está aqui, gente. Diz, olha a pronúncia agora já é diz. Diz. Como se fosse do verbo dizer diz, né? Diz. É usado no plural para perto. Então digamos que agora eu tenho dois marcadores. Por que eu estou usando diz agora? Por que esses marcadores estão perto de mim, mas agora são dois? É isso que a gente tem que comparar, ó. Diz é um só. Diz são dois ou mais. Eu também posso me referir, chega dois amigos aqui perto de mim, eu digo, Diz are my friends. Estes são meus amigos. Se eu estou próximo a ele e vou apresentá-lo, eu posso usar o Diz. Também temos aqui, para finalizar, Diz. É usado no plural para longe. Digamos que eu vou me referir a dois tios que estão distante de mim. Aí eu vou dizer, Diz are my uncles. Diz are my uncles. Aqueles são meus tios. Diz, 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 Diz. Tem dois primos longe de mim. Diz are my cousins. Diz are my cousins. Por que eu estou usando Diz? Diz are my cousins. Por que eu estou usando Diz com eles? Porque eles estão longe de mim e é mais de um. Tá certo, pessoal? Então, lembrando, os demonstrativos são esses. Diz, Diz, Diz. Quais são as diferenças entre eles? Diz é singular para perto. Diz é singular para longe. Diz é plural para perto. E Diz é plural para longe. Então, na hora de usar na frase, você tem que observar duas coisas. Quais são? Se os seres estão perto ou longe das pessoas. E se é singular ou plural. Mediante isso, pessoal. Diante disso aí que eu expliquei. Vocês vão encontrar na página 45 do livro de vocês. Mais ou menos aí, ó. Diz, Diz. Diz, Diz. Diz, Diz. A primeira frase aí, ó. This is my bag. Por que this é usado? Porque a bolsa está perto. Na outra, these are my tênis. Por que é usado this? Porque tênis é o par, são dois. E está perto. Na frase, that is my dress, aquele é meu vestido, veja que a mãozinha já está mais distante do vestido. E é um vestido só, né? Está no singular. Já na frase, those are my blusers, as blusas estão lá estendidas, está distante da mãozinha, mas são duas. Aí é plural. É justamente o que eu expliquei. Diante disso, vocês têm aí na página 46, para completar aí, gente, observe a página 46. O primeiro item aí diz o seguinte. Vocês vão marcar o x. Por exemplo, o this, ele é usado para near, perto, para far, longe, singular, plural. Aí vocês vão marcar dois, né? No that, você vai ser usado para near, perto, para far, longe, para singular e para plural. Aí também você vai marcar dois. No outro exercício, você vai ter os objetos, que vocês vão identificar se é um, se são dois. O this, você vai usar para perto, near, far, longe, singular, plural. Você também marca dois. No outro exercício, você vai ter os objetos, que vocês vão identificar se é um, se são dois, se está perto ou longe. Quando ele estiver longe, ele está mais distante do retângulo. Quando ele estiver perto, ele está bem próximo ou pegado com o retângulozinho. E aí você vai completar, nessa questão aí, que tem a blusa, que tem aí as meias, que tem aí o tênis e tem a gravata, vocês vão completar aí com this, that, these ou those. É só observar quem está perto, quem está longe, quem é singular ou quem é plural. Na página 47, tem duas coisas para fazer. Primeiro, de acordo com a posição do dedo, você vai completar somente ou com this ou that. Está certo, gente? Aí você vai completar nesse tracinho que tem embaixo do dedo, de acordo com a posição dele, ou só, vai completar ou this ou that. E na frente, tem um retângulo, assim, que você vai passar a frase, porque a frase que você completou ficou no singular, por isso que só pode ser this ou that. Você vai tentar passar a frase para plural. Eu vou dar aqui uma dica. Para passar para o plural, você vai trocar, por exemplo, na letra A, que é this, você vai trocar pela forma this. Toda vez que tiver o is, você vai trocar por are. Essas palavras que tem aí, my ou your, feito a letra G, vocês repetem. Não muda nada. E a palavra que está no final da frase, tipo sweater, que é um casaco, né, o sweater, você vai acrescentar o S. Então, a primeira frase ficaria, these are my sweaters. Então, repetindo. Você vai trocar o this por this. Quando for that, você troca por dos, né. O is troca por are. Essa palavrinha, my ou your, você repete, porque é um adjetivo, não muda. E a palavra, que é o substantivo, que no caso aí faz parte da roupa, ela acrescenta o S. Tá certo? Na página 48, de acordo com os objetos, você vai completar aí essa cruzadinha, né. Você vai procurar no vocabulário, tudo direitinho. E vai completar essa cruzadinha na página 48. Na página 49, eu já vou dizer na sequência, o que você deve circular em cada sequência. Na sequência 1, você vai circular Pants. Pants. Veja aí o que é Pants, lá na página 49. Você vai circular a palavra, você vai circular o objeto Pants. Na segunda sequência, você vai circular Belt. Belt. Lá no joguinho da memória tem o que é Belt. Você vai circular Belt. Na outra sequência, na terceira sequência, Jacket. Vai circular Jacket. Jacket. E na última sequência, bem fácil. Você vai circular Short. Short. O que é Short, você circula. Na página 50, você vai completar com as informações que faltam. Por exemplo, esse garotinho, ele tá usando o quê? Ele tá usando a camisa, tá usando o short e tá usando o tênis. Como é que se escreve em inglês? Camisa, o short, que é o calção e o tênis, né? A garotinha, o garoto é Bob. A garotinha Jenny, ela tá usando o quê? Também três elementos. A blusa, né? A saia e as sandálias. Como é que se escreve em inglês? Blusa, saia e sandálias. Aí na página 50, né gente? Na página 51, você vai completar, seguindo aí o exemplo. No primeiro tem aí, that is a hat. What is that? That is a hat. No outro, what is that? That is a o quê? O cinto. Como é cinto em inglês, ó. Veja lá atrás, que você fez no exercício. No outro, what is this? This is a, como é a blusa aí? Como é a camiseta em inglês? Como é camiseta em inglês? No outro, what is that? That is a, como é gravata em inglês? Aí você escreve. What is this? This is a vestido em inglês. Como é vestido? No outro, what is that? That is a, como é jaqueta em inglês, né? E no último, what are those? Those are, como é tênis em inglês? Então, aí é para vocês completarem. Na 52, tem a sombra da saia, né? Da camisa, do cinto, do sapato, da gravata, do vestido e das calças. É para você escrever só o nomezinho em inglês dessas palavras. Pronto, gente. Encerramos aí. É para fazer até a página 52. Seguindo as minhas orientações. Qualquer dúvida, é só voltar ao vídeo. E aí tirar essa dúvida, viu, gente? Ficamos por aqui. Desejo aí que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Um resto de semana abençoado para todos. Bye, bye. See you next class. Até a próxima aula.